O que é o Brasil? O que é o Brasil? A gente tem motivo pra tá aqui Que o peso de chorar é um motivo de sorrir E quando eu acho que o jogo todo vai acabar Tem gente que nem vocês e dá motivo pra eu tentar E mesmo assim, nós segue continuando E eu dou espaço pro Tomerão tá chegando Que hoje o desempenho foi de outro mundo Então vem, raseira-landa, convenção de vagabundo Maior satisfação fazer rima Aqui no centro, aqui no calçadão Eu lembro de comer quando eu comecei sendo MC Lembro do meu parceiro que tem o Neves e o Pop Tem o Greco e o Bené, o Kinevita também E tudo isso pra lembrar que eu rima igual trem Eu sempre faço rima e eu sempre vou avante É mó satisfação rima e aqui tipo um iniciante Mas eu posso um dia ser o mestre E sempre que eu fizer a rima é notar na estante Eu aprendi que isso aqui é o que nós desenrola Eu volto na escola pra rimar na estudante É ironia, mas eu colo e faço o que está aí Eu sempre faço a rima que sempre anima esse bairro É mó satisfação a geral que me escutou A geral que tá aqui A geral que apoiou A geral que leva isso aqui como compromisso Satisfação Guarulhos, vocês fazem parte disso